Vamos lá minha gente, que a gente volta com o programa da comunidade e tem mais dica para você que está aí acompanhando. Olha só, presta atenção nessa super dica para você que é funcionário público estadual ou para você que é empresário e que dá um up nas suas vendas. Olha só, quer motivar seus funcionários? Faça um convênio da sua empresa com o cartão Avancar e proporcione felicidades para os seus colaboradores. Muitas empresas já estão realizando o convênio Avancar e disponibilizando o cartão para os funcionários. Ainda não conhece o Avancar? Para o que você está fazendo e presta atenção. Avancar é o cartão de adiantamento salarial para funcionários públicos estaduais e colaboradores de empresas privadas. Todos os meses, 20% do salário bruto são antecipados para realizar compras à vista ou parceladas na rede credenciada Avancar. E o melhor, olha só isso, o melhor, sem juros e sem análise de crédito. Hoje a equipe do Avancar vai estar no Grupo Tapajós, no bairro Coroado, onde acontece muita festa. Com música, brindes, alegria, muita felicidade e a Blitz Avancar premiada. Agora, os funcionários do Grupo Tapajós são conveniados ao Avancar. Amigo embrasário, precisa aumentar suas vendas? Credenciar seu estabelecimento ao Avancar. Milhares de clientes a Avancar usam diariamente o cartão para realizar compras na cidade e no interior também. Quer mais informações? Acesse www.avancar.com.br Ou ligue 0800 046 4620 ou 3090 4800. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. São 12 horas e 34 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. No início das nossas leituras aqui do nosso Facebook, a gente viu o Everton. Você lembra que eu falei aqui? Olha o Everton, é nosso colaborador e está participando do Manaus Mais Saudável. A gente vai conhecer agora um pouquinho da história do Everton, que está um pouquinho acima do peso, está com a barriga parecendo um smile, mas ele vai emagrecer. São 9 equipes participando e o Everton está em uma das equipes e ele disse da equipe Atenas, tá? Do treinamento Atenas, da academia Atenas. E o Everton disse para o Ivan, viu, que também está participando. Eu estou para ganhar. Vamos conhecer mais uma dessas pessoas que querem realizar esse sonho de emagrecer no nosso Saúde, no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai conhecer a história do Everton no nosso quadro de hoje. Coloca o Everton aí que eu quero ver. Everton Elias Pereira, 35 anos, 120 quilos, 1,68 m de altura. A meta é baixar para 70. Everton é motorista da nossa equipe de jornalismo. Depois de 4 anos acima do peso, decidiu largar o sedentarismo. Ser sedentário é uma pessoa que tem um prazo de validade curto. Todas as pessoas com quem eu converso falam, tu tá novo, até os 35 anos, você tá sentindo nada. Mas a partir dos 50 você vai perceber o quanto esse seu peso, o quanto você, acima do peso, vai doer em você. A rotina dele começa às 8 da manhã, de segunda a sábado e vai até às 5 da tarde. Depois, descanso. Engano. O motorista ainda vai para o último e principal roteiro do dia, o treino. E aqui a rotina continua pesada. Só que antes disso foram feitos exames e avaliação física. Depois, acompanhamento com o personal trainer. Esse suporte todo é da equipe do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável, que está na quinta edição e é campeã em eliminação de peso e gordura. Graças a esse programa, há um incentivo, né? As pessoas que estão participando, mudança de vida, né? Hoje eu vejo as pessoas mais motivadas, os alunos, né? O Everton, por exemplo, né? Tem uma motivação maior. Para os especialistas na área da saúde, conquistar e permanecer com uma vida mais saudável só depende do atleta. Everton, por exemplo, é um dos 14 integrantes da equipe Atenas e a meta deles é perder 235 quilos e 206 de percentual de gordura em três meses. O desafio explica a cobrança do treinador. Nós vamos ter 15 participantes numa disputa para a diminuição de peso, a diminuição do percentual de gordura. E como há uma interação e uma disputa entre as academias, nós estamos pretendendo ficar entre os melhores colocados, né? O gordinho, como é conhecido pelos amigos, até imagina como deve ser a nova vida quando perder o que precisa. Eu me imagino tendo que trocar meu guarda-roupa. Então, eu comecei a preparar um pouquinho para fazer essa troca e continuar perdendo essas calorias a mais. Ao todo, são mais de 100 inscritos no programa de emagrecimento. A competição é entre nove equipes e vai durar 90 dias. O ganhador leva um prêmio de R$ 2.500,00. Homem e mulher e por equipe. Ô, gordinho, meu Deus, gordinho, ô, gordinho. Bruno, também devia estar nessa. E deixa pra lá. Bruno, volta aqui, Bruno. Bruno já tá bom dessa barriga, né, Bruno? Vamos lá. Olha, 12 horas e 38 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. E a gente agora tá terminando o programa. São 12 horas e 39 minutos. Joe Veiga, que tá aqui. Quer mandar um beijo pra tu enteada? Quero sim, mandar um beijo pra Ana Luísa, que tá na escola. Um beijo pra minha namorada, Fernanda. Fernanda, ele já tá indo buscar a Ana Luísa. Já tô indo. Um beijo pra minha família também, que tá assistindo pelo Facebook também. Olha aí, o pessoal do Facebook, um grande beijo pra todo mundo. Agora o John vai pagar aqui o mandado, tá? Entendeu um pedido especial, né, rapaz? O camarada disse que tá noiva, eu tava bem ali nos bastidores. Falou, rapaz, olha, pra me acertar lá em casa. E aí ele pediu essa música, ele disse que sossegou de vez agora. E manda até um abraço pra noiva dele, Andresa Soares. Não é isso, Rude? Andresa Souza, ó. Epa, não é outra mulher, não. Andresa Souza. Olha, o Ivan tá dizendo que é pra eu falar que o Rude tem um monte de namorada. Quem falou foi o Ivan. Só tem uma. Rapaz, não vai complicar o cara. Ele tá querendo se lipar com a Andresa. Andresa Souza, hein, Andresa? É brincadeira, Andresa, mas o Ivan disse. O Ivan disse que tem um monte de namorada. Mas a Andresa é titular, o que não significa que não tem mais mulher. Não, é brincadeira, Jesus do céu. Vamos lá, ele vai cantar Sosseguei agora. Obrigada, viu, John? Eu que agradeço, viu? Eu quero fazer um agradecimento especial. Mais uma vez eu tô aqui. Eu vim, a gente faz quase um ano que eu vim aqui no programa. Eu quero vim mais vezes. Vai, pode vir, fica à vontade. A gente tá com 916 curtidas no Facebook. A gente só vai terminar hoje no Facebook quando bater essas mil curtidas, hein? E segue a gente nas redes sociais, hein? É, diz aí, as redes sociais. Olha só, segue no Instagram, John Veiga Oficial. E no Facebook também, John Veiga Oficial. Obrigada, viu, meninos? Eu que agradeço. A gente continua pelo Facebook. O programa da Comunidade tem encerrando. Segunda-feira tem marca de Facebook. Fica ligado com a gente. Beijo. Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou bar perfeito Quer curtir balada jato e seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Vai, Tiago É agora, John Veiga, hein? Alô, Ivan Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei E nessa vida E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Vai estar mil, minha gente Meu Deus Já, já A Ana Luísa tá esperando na escola A gente tem que liberar o John pra poder ir lá A gente só pode encerrar o programa depois que fizer as mil Brincadeira Vamos lá, então Tamo junto 9.400 visualizações do nosso programa de hoje 128 compartilhamentos Um desses compartilhamentos foi o meu Que eu peguei meu telefone só pra compartilhar Pegou também, né, John? Olha, gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui pelo nosso Facebook Obrigada pelas quase 10 mil visualizações Só pelo Facebook Muito obrigada a todo mundo A gente vai rapidinho passar a agenda de novo do John Ana Luísa, calma que ele já tá chegando Passa a agenda aí de novo, John Hoje às 23 horas no Copacabana Choperia E depois às 2 horas na 092, viu? Você é meu convidado especial porque hoje vai ser bom demais Presenta os meninos aqui, o teclado O Tiago, meu parceiro do maestro Tecladista E o Delmar na guitarra O restante da banda não veio, não pôde vir, né Mas assim, em breve a gente vai fazer Aqui com banda completa Já pensou? Se vocês autorizaram A gente autoriza Eu já autorizei Mentira que eu nem autorizo nada que eu autorizei O Ivan, o Ivan tá autorizado? Oi, Ivan, tá autorizado, Ivan? Olha, o Ivan tá dizendo que é teu fã Ele tá dizendo que ele é teu fã, Ivan Eu que sou fã dele Sempre me tratou muito bem aqui Agora sim, só não me convidou mais pra me vir, né? Não, tu não tava nem aqui Tu tava em outro estado Por isso que tu não veio Mas ele vai me convidar agora de novo Daqui um dia Ele tava achando que tu tinha ido embora Que tu não tava nem morando aqui Eu lancei essa música hoje Mas em breve vou lançar o EP aqui E vou presentear pra galera que vai estar assistindo o programa aí Ele tá falando aqui o seguinte Olha, segredo Vou falar só pra ti Ele tá dizendo que é pra gente, tipo, agora é festa Tu também vai com a banda toda Eu ia, só que aí acabou não dando certo Mas agora no próximo a gente tá junto Mas não deu certo pra ti Porque pra gente deu Pois é, não pra mim que não deu Que eu acho que eu ia viajar Não sei o que aconteceu Tu ia pra outro estado, né? Acho que era Mas agora vai dar certo Eu ia pro Acre fazer show Tu ia pro Acre Pro Acre Tá bom, tá perdoado Mas agora não vai lá pro Acre Não, agora eu vou ficar em Manaus Esse ano eu vou ficar mais aqui Ei, Rude Faz um favor pra mim, por gentileza Dá um close aqui do Thiago Tem gente no Facebook pedindo o close do Thiago Rapaz, o homem é bonito, hein? Esse é o galão da banda Não é nem o cantor, não É, rapaz É ele e o meu irmão Que é meu assessor Esse dente é verdadeiro mesmo? É faceta, é, meu filho? Escorva o dente direitinho, né? Isso é menino criado com vó Aí ficou bonito assim Menino criado com vó Foi criado no Danoninho O Eduardo colocou? Os olhos do homem azul, viu? Ah, o Eduardo Lima veio contigo Ah, tu viesse também Vem, vem, vem Tô com todo mundo Ganhei uma limpeza com o Eduardo Olha, vou lá fazer minha limpeza O Eduardo virou pra mim no final do programa E disse bem assim Ganhou uma limpeza Eu falei, poxa, Eduardo Tá amarelo com o dente É a mulher mesmo Não, hã? É a mulher mesmo A esposa dele Ah, é a tua mulher Olha aí Tá tudo em família A minha veio aqui aquela vez Ela que faz os negócios aqui nos meus dentes Ela é dentista também? Olha, dá um close no dente dele aqui Como tá bonitinho Pelo menos ele ficar se escovar o dente Ele não fica Olha isso É de verdade esse dente, tá, gente? É tudo de verdade aqui Aqui não tem negócio de faceta, não É tudo de verdade Aqui tá tudo certo Obrigada, Thiago Dá um close aqui no menino da guitarra O menino da guitarra também é bonito, gente É bonitão, viu? Daê! Tá solteiro, tá solteiro, gente Tá solteiro? Tá solteiro, meu povo Tá enrolado, tá enrolado Tá enrolado? Não Tem uma pessoa? Ah, tá Ah, então tu não tá enrolado Não diz que tá enrolado, mano Porque senão daqui a pouco Ele vai ter que cantar Sosseguei pra ti Vai ter, vai ter Né, vai ter assim Diz pra mim Quanto tá? Quanto tá? Ok 900 e? 946 Vamos cantar mais uma música Galera do meu Facebook Bora entrar aí, assistir A mais pedida A mais pedida é do Wesley Safadão 99% anjo e 1% vagabundo Ah, 1% Sabe quanta é essa? Sim Tem que saber, né? Toca aí Pra fazer mil, minha gente Segue a gente no Instagram, hein? John Veigo Oficial É Segue eles Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande claração Eu ligo no outro dia no estilo da rua Dorme bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar a praia Deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safari elas gostam Tô namorando todo mundo E 99% anjo, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safari elas gostam Só um porcento Se morre a gente Vai Tiago Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Um beijo pra todo mundo 10 mil visualizações foram um sucesso Meu amor é domingo de manhã Vamos pegar a praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safari elas gostam Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, safari elas gostam Só um porcento É John Vega, hein? Segura minha gente Tchau, valeu gente Uou! Aplausos 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 Aplausos